Essa cerimônia realizada na Igreja Matriz de Ampere marcou o processo de encerramento diocesano da investigação canônica para a beatificação e canonização de Frei Ângelo Possídio Caru. O processo foi aberto em maio de 2022, dia em que se completaram 27 anos da morte de Frei Ângelo. O sacerdote, que trabalhou em Ampere, nasceu no norte da Itália em 1925 e chegou ao município em 1976, onde iniciou a construção do Seminário Santo Agostinho. Ainda na região, foi paroco da paróquia Nossa Senhora Aparecida em Salto do Lontra por oito anos. Ele morreu em Toledo em um acidente de carro e seu corpo está sepultado em Ampere. Ao longo da investigação, foram mais de 40 sessões e diversas testemunhas ouvidas. Nós fizemos um total de 41 sessões com encerramento. Cada sessão da abertura, a sessão das testemunhas, foram ouvidas mais de 30 testemunhas, pessoas que viram, conviveram, partilharam da sua experiência e convivência com o Frei Ângelo Caru. Seja no Rio de Janeiro, lá houveram investigações, houveram investigações em Ampere, claro, obviamente. Houveram investigações em Salto do Lontra, houveram pessoas ouvidas de Toledo, pessoas ouvidas de Ouro Verde, que foi a última comunidade que ele assistiu. Durante a celebração de encerramento, os documentos foram lacrados e agora serão encaminhados a Roma para o andamento do processo. Chegando esse material lá, eles vão abrir essas caixas todas, vão ler, estudar, ver se tudo foi feito conforme as normas da igreja. Primeiro passo. Depois, eles vão passar para uma comissão histórica e uma comissão teológica, então, para ver os fundamentos de tudo que está escrito ali. Depois desse estudo, é feita uma síntese e é apresentado para uma comissão de cardeais, que vai avaliar e dizer se o Frei Ângelo pode ser chamado venerável ou não. Por enquanto, não há prazo ou previsão para que o Vaticano conclua o processo e decida se Frei Ângelo será declarado o primeiro santo do Sudoeste. O momento é de rezar e esperar, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, e a igreja vai, na sabedoria da igreja, no discernimento da nossa igreja, do dicastério para a causa dos santos, terá também a sua devolutiva quando o tempo for oportuno. Então, isso não podemos dizer vai ser amanhã ou depois. É o tempo de Deus, é o tempo da igreja e é o tempo também do Frei Ângelo ser, diríamos assim, observado, olhado pelos espíritos de nossa igreja.